50 anos depois, segunda parte, capítulo 1, a morte de Quineio Lúcius, parte A. Dois meses havia que o imperador e seus áulicos preferidos tinham deixado Roma. Aquele fim de primavera do ano 133, a vida das nossas personagens na capital do império corria em aparente serenidade. A Alba Lucínia concentrava na filha e nos carinhos paternos a sua vida diuturna, sentindo-se, porém, muito combalida devido às intensas preocupações morais não somente pela ausência do marido, como pela atitude de Lólio Úrbico, que vendo-se senhor do campo e abusando da autoridade de que dispunha na ausência do César, redobrava os seus assédios com mais empenho e veemência. A nobre senhora tudo fazia para ocultar uma situação tão amarga, e, todavia, o conquistador prosseguia implacável nos seus propósitos desvairados, mal suportando o adiamento indefinido de suas esperanças inconfessáveis. Anteriormente, a esposa de Elvídeo tinha em Túlia Sevina a amizade de uma irmã carinhosa e desvelada, que sabia reconfortá-la nos dias de provações mais ásperas. Mas, antes da viagem do César, o tribuno máximo conquistador foi designado para uma demorada missão política na Ibéria distante, levando a esposa em sua companhia. Alba Lucínia via-se quase só na sua angústia moral, porquanto não podia revelar aos velhos pais, tão extremosos, as lágrimas ocultas do seu coração atormentado. Frequentemente, deixava-se ficar horas a fio a conversar com a filha, cuja simplicidade de espírito e cujo fervor na crença a encantava. Mas, por maiores que fossem os seus esforços, não conseguia dominar a fraqueza orgânica que começava a preocupar o círculo da família. Um fato vier a perturbar ainda mais a existência aparentemente tranquila dos nossos amigos na capital do Império. Quineio Lúcius adoeceram gravemente do coração, o que para os médicos, de um modo geral, era coisa natural atenta à idade. De balde foram empregados elegíris e cordiais tizanas e panaceias. O venerável Patrício dia a dia se mostrava mais debilitado. Entretanto, Quineio desejava viver ainda um pouco até o regresso do filho, a fim de apertá-lo nos braços antes de morrer. Nos seus extremos de afeição paterna, queria recomendar-lhe o paro às duas, Publícia e Márcia, esclarecendo a Elvídeo todos os seus desejos. Mas o experiente conhecimento das obrigações políticas forçava-o a resignar-se com as circunstâncias. Hélio Adriano, de acordo com seus hábitos, não regressaria antes de um ano, na melhor das hipóteses. E uma voz íntima lhe dizia que até lá o corpo esgotado deveria baixar, desfeito em cinzas, a paz no sarcófago. Algo triste, nada obstante os valores da sua fé, o venerável ancião alimentava no cérebro meditações graves e profundas acerca da morte. Célia, apenas com as suas visitas, lograva arrancá-lo por algumas horas dos seus dolorosos cismares. Com um sorriso de sincera satisfação, abraçava-se a neta, dirigindo-se ambos para a janela, fronteira ao tibre, e quando a jovem lhe falava da alegria do seu espírito com o poder de orar, no local tão belo, que Néio Lúcius costumava esclarecer. Filha, outrora eu sentia a necessidade do santuário doméstico com as suas expressões exteriores. Não podia dispensar as imagens dos deuses, nem prescindir da oferta dos mais ricos sacrifícios. Hoje, porém, dispenso todos os símbolos religiosos para auscultar melhor o próprio coração, recordando o ensino de Jesus à Samaritana ao pé do Garizim, de que há de vir o tempo em que o Pai Todo-Poderoso será adorado, não nos santuários de pedra, mas no altar do nosso próprio Espírito. E o homem, filhinha, para encontrar-se com Deus no íntimo de sua consciência, jamais encontrará templo melhor que o da natureza, sua mãe e mestra. Conceitos que tais eram expendidos a cada instante nos coloques com a neta. Ela, por sua vez, transformava as esperanças desfeitas em aspirações celestiais, convertendo sofrimento em consolo para o coração do idolatrado velhinho. Seu espírito fervoroso, com a sublima intuição da fé que lhe ampliava a esfera de compreensão, adivinhava que o adorado avô não tardaria muito a ir-se também a caminho do túmulo. Lamentava antecipadamente a ausência daquela alma carinhosa e amiga, convertida em refúgio do seu pensamento desiludido, mas, ao mesmo tempo, rogava ao Senhor coragem e fortaleza. Num dia de grande abatimento físico, que Neio Lúcius viu que Márcia abria a porta do quarto de mansinho, com um sorriso de surpresa. A filha mais velha vinha anunciar-lhe a chegada de alguém muito caro ao seu espírito generoso. Era Silano, o filho adotivo que regressava das galhas. O Patrício mandou-o entrar com seu júbilo carinhoso e sincero. Levantou-se, trêmulo, para abraçar o rapaz, que, na juventude sadia dos seus vinte e dois anos completos, o apertou também nos braços, quase chorando de alegria. — Silano, meu filho, fizeste bem em vir! — exclamou serenamente. — Mas conta-me, vens a Roma com alguma incumbência de teus chefes? O rapaz explicou que não, que havia solicitado uma licença para rever o pai adotivo de quem se sentia muito saudoso, acrescentando os seus propósitos de se fixar na capital do império, caso consentisse, esclarecendo que o seu comandante nas galhas, Júlio Saulo, era um homem grosseiro e cruel, que o submetia a constantes maus tratos a pretensito de disciplina. Rugava ao pai que o protegesse junto a das autoridades, impedindo-lhe o regresso. Quineio Lúcius ouviu com interesse e retrucou. — Tudo farei na medida dos meus recursos para satisfazer teus justos desejos. Em seguida, meditou profundamente, enquanto o filho adotivo lhe notava o grande abatimento físico. Saindo, porém, dos seus austeros pensamentos, Quineio Lúcius acrescentou. — Silano, não desconheces o passado e um dia já te falei das circunstâncias que te trouxeram ao meu coração paternal. — Sim, respondeu o rapaz em tom resignado, conheço a história do meu nascimento, mas os deuses quiseram conceder ao mísero enjeitado do mundo um pai carinhoso e abenegado, como vós, e não maldigo o destino. O ancião levantou-se e, depois de abraçá-lo como ouvido, caminhou pelo quarto, apoiando-se com esforço. Em dado instante, deteve os passos vagarosos diante de um cofre de madeira decorado de acanto, abrindo-o cuidadosamente. Dentre os pergaminhos dessa caixa forte, retirou um pequeno medalhão, dirigindo-se ao rapaz com estas palavras. — Meu filho, os enjeitados não existem para a providência divina. Nem mesmo remontando ao pretérito, deves alimentar no íntimo qualquer mágoa em razão da tua sorte. Todos os destinos são úteis e bons, quando sabemos aproveitar as possibilidades que o céu nos concede em favor da nossa própria aventura. Como se estivesse mergulhado o pensamento no abismo das recordações mais longínquas, prosseguiu depois de uma pausa. — Quando Márcia te beijou pela primeira vez nesta casa, encontrou sobre teu peito de recém-nascido este medalhão que guardei para entregar-te mais tarde. Nunca o abri, meu filho. Seu conteúdo não podia interessar-me, pois fosse qual fosse, terias de ser para mim um filho muito amado. — Agora, porém, sinto que é chegada a ocasião de tu entregar. Diz-me, meu coração, que não viverei muito tempo. Devo estar esgotando os últimos dias de uma existência de cujos erros peço o perdão do céu com todas as minhas forças. Mas, se me encontro próximo do túmulo, tu estás moço e tem amplos direitos à existência terrestre. Possivelmente viverás em Roma, Doravante. E é bem possível chegue o momento em que terás necessidade de uma lembrança como esta. Guarda-a, pois, contigo. Silano estava profundamente tocado nas fibras mais sensíveis do coração. — Meu pai! — exclamou comovido, recolhendo o medalhão zelosamente. — Guardarei a recordação sem que o conteúdo me interesse. Também eu, de qualquer modo, não reconheceria outro pai senão vós mesmo, em cuja alma generosa encontrei o próprio carinho maternal que me faltou nos mais recuados dias da vida. Ambos se abraçaram com ternura, continuando a palestra afetuosa sobre fatos interessantes da província ou da corte. Nessa mesma noite, o venerável Patrício recebeu a visita de Fábio Cornélio, de quem solicitou as providências favoráveis às pretensões do filho adotivo. O sensor, muitíssimo sensibilizado em vista da solene circunstância em que o pedido era feito, examinou o assunto com o máximo interesse, de modo que em pouco tempo obtinha a transferência de Silano para Roma, utilizando-se os serviços na própria esfera de sua gestão administrativa e fazendo do rapaz um funcionário de sua inteira confiança. Considerando o ingresso daquela nova personagem na esfera de suas relações familiares, Alba Lucínia recordou as confidências de Túlia, mas procurou arquivar com cuidado suas impressões íntimas, aceitando de bom grado a amizade respeitosa que Silano lhe demonstrava. No lar de Elvídeo Lúcius, contudo, a situação moral se complicava cada vez mais em face das arremetidas de Lólio Úrbico, que de modo algum se decidia abandonar as suas criminosas pretensões. Certo dia à tarde, quando Alba Lucínia e Célia regressavam de um dos habituais passeios ao Aventino, receberam a visita do prefeito e dos pretorianos, cuja fisionomia torturada demonstrava inquietação e profundo abatimento. A jovem recolheu seu interior enquanto a nobre Patrícia iniciava sua conversação amistosa e digna. O prefeito, porém, depois de alguns minutos, a ela se dirigiu quase desvairadamente nestes termos. Perdoe-me a ousadia reiterada e impertinente, mas não me posso furtar ao imperativo dos sentimentos que me avassalam o coração. Será possível que a senhora me possa conceder uma leve esperança? Debalde tenho procurado esquecê-la. A lembrança dos seus atrativos e peregrinas virtudes está gravada em meu espírito com caracteres poderosos e indeléveis. O amor que a senhora em mim despertou é uma luz indestrutível ardente, acesa em meu peito para toda a eternidade. Alba Lucínia escutava-lhe as declarações amorosas, tomadas de temor e espanto, sentindo-se incapaz de traduzir a repugnância que aquelas afirmativas lhe causavam. Enseguecido, porém, na sua paixão, o prefeito dos pretorianos continuava. Amo-a profunda e loucamente. De há muito e bem jovem, tudo tenho feito para esquecê-la em obediência às linhas paralelas dos nossos destinos. Mas o tempo mais não fez-me aumentar essa paixão que me invade e anula todos os meus bons propósitos. Confio agora na sua magnanimidade e quero guardar no peito mísero uma tênue esperança. Atenda as minhas súplicas, conceda-me um olhar, sua indiferença me fere o coração com a perspectiva dolorosa de nunca realizar meu sonho divino de toda a vida. Adoro-a. Sua imagem me persegue por toda parte como uma sombra. Por que não corresponder a essa dedicação sublime que vibre minha alma? Eu vi de Lúcius não poderia ser nunca o coração destinado ao seu no que se refere à compreensão e ao amor. Quebremos o arganel das convenções que nos separam. Vivamos os anseios de nossa alma. Sejamos felizes com a nossa união e o nosso amor. Estupefata Alba Lucínia calava-se sem atinar com as respostas precisas na tortura de suas emoções. Todavia, por detrás das cortinas, uma cena insignificativa se verificava. Dirigindo-se distraídamente para a sala de recepções, Célia surpreendera as atitudes de Atéria, que qual sombra se detinha no corredor à escuta das palavras do prefeito, proferidas em voz alta e imprudente. Acercando-se do local, ouviu também ela as últimas frases apaixonadas do marido de Cláudia, fazendo-se pálida de surpresa dolorosa. Apesar de ouvir distintamente quando o prefeito houvera pronunciado, notou que sua mãe se mantivera em estranho silêncio. Seria possível matar o afeição sob aquele teto? O coração inocente não desejava dar guarida aos pensamentos inferiores e injuriosos à castidade materna. Desejou orar, antes de tudo, a fim de que seu espírito não cedesse aos julgamentos precipitados e menos dignos. Mas urgia dali afastar a criada antes que a situação se complicasse, a ponto de incidir na maledicência e na curiosidade dos próprios servos. — Atéria, o que fazes aqui? — perguntou bondosamente. — Vim trazer as flores da patroa — respondeu, fingindo despreocupação. Entretanto, temia perturbar a tranquilidade da senhora e de senhor prefeito que tanto se estima. A cúmplice de Cláudia Sabrina frisou as últimas palavras com tamanha simplicidade que a própria Célia, na santa ingenuidade de sua alma carinhosa, não percebeu qualquer malícia. — Está bem, dá-me as flores que eu mesma as entregarei à mamãe. A Téria retirou-se imediatamente para evitar suspeitas, enquanto Célia, colocando as rosas num jarrão da antessala, recolhia-se ao quarto, de coração opresso, extravasando na prece sincera as palavras dolorosas da sua alma tranquila. e cola... e cola dedico de Cláudia ou de cláudia? Olha... o que�az lá é onde veio o lilanov